Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Helene Santos e olha o que eu vou fazer hoje para vocês esse delicioso mini bolo vulcão com a massa deliciosa de chocolate e bastante brigadeiro de chocolate olha isso, de babá, então já aproveita e falo que se você for novo por aqui inscreva-se no canal ative o sininho e deixe um joinha, olha isso gente, que delícia, fica ligadinho até o fim do vídeo para não perder nada e vamos direto para a receita, no meu liquidificador eu coloco 3 ovos, 1 colher de sopa de essência de baunilha meia xícara de óleo, meia xícara de leite e uma xícara de açúcar, tudo na temperatura ambiente e essa minha xícara é de 240 ml, ok gente? E outra coisa, eu estou usando óleo lisa porque ele não deixa tanto gosto aí no nosso bolo, tá bom? Vou bater aqui no liquidificador por cerca de 3 minutinhos bati, vou desligar, 3 minutinhos é suficiente para a massa ficar fofinha, deixa eu tirar o liquidificador e vou misturar os meus líquidos, meus ingredientes líquidos batidos no liquidificador, olha os ingredientes secos aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó 50% e meia colher de fermento meia colher de sopa de fermento, tá? Aí eu misturo bem, olha aí, eu gosto de colocar os líquidos no seco porque fica muito mais fácil para estar misturando e outra coisa, não empelota, sabe? é muito melhor de trabalhar assim do que misturar a massa no líquido então, já sabe né? É o líquido nos secos, nos ingredientes secos olha aí, deixa eu dar uma leve mexida nessa massa tá vendo gente? Ela cheia de bolinha, significa que ela está perfeita, vai dar super certo o bolo vai ficar fofinho, vai ser uma massa leve, olha isso aí, ó tá vendo que massa bonita, super fácil de fazer vou mostrar para vocês o desmoldante que eu vou usar esse aqui, ó tá? é simplesinho de passar e aí, ó, vou passar em toda forma, certo? em todas elas e daí eu vou pesar todas as forminhas aí você fala assim, ah Elayne, eu não tenho balança para pesar vai no molhômetro, tá? mas é como eu sempre falo, é ideal é ter, para quem vai trabalhar com confeitaria, é ter uma balancinha, tá? olha aí, ó vou, gente, pesar aí com 50 gramas, tá? então, todas elas aí eu vou tentar trabalhar na média de 50 gramas em alguns casos fica 51 gramas 51 gramas 49 gramas tá? mas a média de 50 gramas para sair eles, tentar sair assim no tamanho mais próximo possível e evitar que transborde, não é mesmo? eu normalmente faço com 45 gramas no máximo 50, certo? eu vou continuar enchendo as forminhas e já volto com todas elas cheias olha aí, gente estão todas preenchidas rendeu aí 13 forminhas vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por no máximo aí 20 minutinhos enquanto asso, eu vou fazer aí a minha cobertura de brigadeiro bora lá agora eu inicio fazendo a nossa cobertura eu coloco aqui uma caixinha de leite condensado 395 gramas na panela o fogo está desligado eu só ligo o fogo depois que os ingredientes estiverem todos misturados agora eu coloco uma caixinha de creme de leite 200 gramas de creme de leite vou colocar também 150 gramas de chocolate ao leite e 20 gramas de margarina que equivale... 20 gramas de margarina equivale a colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? vou ligar o fogão no baixo e vou mexer, certo? até dar o ponto então fiquem comigo até o fim do vídeo não perde nada ajuda aí o canal quando você assiste, gente o vídeo até o fim nossa, ajuda demais a gente, sabe? é tão importante isso que vocês nem tem ideia entendeu? eu mesmo venho aqui e faço as receitas com muito amor e muito respeito que eu tenho por vocês procuro passar tudo o que eu sei mesmo porque eu acho que conhecimento a gente tem que deixar ir, correr o mundo entendeu? ele não tem que ser guardado certo? é bom sim quando a gente transmite certo? é pra isso que existe o conhecimento olha aí, ó vocês viram que os ingredientes todos já derreteram, né? enquanto eu estou aqui falando e aí, ó quando começar a ferver no cantinho, assim, ó nas laterais da panela é o ponto correto pra desligar pode desligar que já tá no ponto da nossa cobertura, certo? esse pra mim é um ponto muito bom eu gosto, tá? desligo vou desligar o fogão e vou deixar esfriar vou voltar com a massa do nosso mini bolo vulcão dêem uma olhada aqui, ó ela está super fofinha, viu, gente? inclusive, essa massa se você não quiser fazer com leite pode fazer com água mas eu gosto de fazer ela, assim pra dar um pouquinho mais de sabor mas faço com água tranquilamente também vou mostrar aqui pra vocês, ó soltou fácil mas nem todas soltam fácil daí o que a gente faz? passa a faquinha bem rente a forma ó, tá vendo? gente, repare que tem forminha minha que está sujinha significa que grudou um pouco por que isso acontece? porque eu coloquei ou eu coloquei desmoldante em excesso ou faltou desmoldante entendeu? então é isso que acontece pra grudar agora eu vou finalizar o mini bolo vulcão olha que delícia essa cobertura de brigadeiro então eu pra padronizar deixar todas com o mesmo peso tudo igualzinho eu estou pesando vou pesar aqui com 85 gramas de cobertura gente, eu fiz com chocolate ao leite mas pode ser o chocolate em pó 50% certo? tranquilamente ou o cacau em pó pode usar também e que eu quis que rendesse um pouco mais e eu usei esse daqui também porque eu queria colocar brigadeiros né? olha aí coloquei 85 gramas de cobertura vou colocar alguns granulados olha que fofura gente e aqui eu tenho gente, vou mostrar pra vocês brigadeiros e todos estão pesando 15 gramas certo? e a metade de um Kit Kat reparem que delícia certo? então em cada um vai a metade de um Kit Kat vou fazer mais um pra vocês verem certo? e depois eu volto com eles finalizados se você quiser a sua cobertura mais líquida você deixa ela menos tempo no fogo ou depois de pronta coloca um pouquinho mais de creme de leite certo? mas pra render mais deixa ela menos tempo aí no fogo pra mim essa cobertura está um ponto ideal olha aí granulado um brigadeiro e a metade de um Kit Kat que delícia estou aqui babando na descrição do vídeo eu vou deixar toda a receita detalhada olha aí a embalagem que eu usei certo? é a embalagem mais prática pra esse mini bolo vulcão gostaram gente? agora eu quero que vocês babem aqui comigo porque eu não sou boba nem nada não vou ficar babando sozinha se bem que eu não babei né eu comi literalmente porque está muito gostoso e não está enjoativo certo? espero que vocês tenham gostado se gostar a gente já sabe inscreva-se no canal ativa o sininho deixa um joinha top fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.